Boa tarde, Nalda, aqui é o João Carlos de Santa Rita. Estou fazendo apontamento aqui da antena de centre de 1,30m. Está dando aqui, ó, 13.DB, 13.1, 13.2, varinhas. Anteninha aqui de 1,30m da centre. Chegou para mim ontem, ó. Amanhã devo instalar ela, tá bom? Ó, tudo improvisado, né? Um cabo aqui, show de bola, tá vendo? Anteninha aqui de 1,30m da centre. Novamente aqui, tá vendo? 13.DB, excelente sinal, viu? Olha que espetáculo, ó, show de bola, né? Daqui a pouco eu vou fazer o vídeo dela aqui pegando na TV. Boa tarde, tudo de bom aí. Boa tarde, Nalda, aqui de Santa Rita novamente. Agora estou com a antena aqui de 1,50m da Bedin Sat. Dando 14.DB mais ou menos. 13.8, 14. Essa aqui já é outra antena. Essa aqui está Bedin Sat, 1,30m, tá vendo? Muito bom, né? Vou mostrar para vocês aqui, filmando com a mão só, meio complicado, né? Aí, 1,60m da Bedin aqui, ó. De chapa. Voltando aqui no site link, 69.60. 14.DB cavado, olha que beleza. Show de bola, né? Muito bom. Agora eu vou fazer o outro aqui, eu vou mostrar para você lá na TV. E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? E aí?